Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje, quinta-feira pessoal, ó, ó como é que tá o tempo aqui Estamos entrando em canela agora, podem ver né Pensa que o tempo tá fechado aqui, viu, hoje Caramba, quinta-feira hoje, dia 23 de junho, né Já entramos no inverno aí, na terça-feira E desde terça-feira pessoal, que não para de chover, não para de ter serração Tá assim, desde terça-feira Ou até cada trovoada do caramba aqui Ah pessoal, lembrando só, temos parceria com o site Laçador de Ofertas, certo? É um site que vende ingressos aqui pra Gramado, Canela, região Vende ingressos com desconto né Então vocês já vão lá no site, já vai ter vários ingressos com preço muito bom E já com desconto alguns E vocês comprando lá, esses ingressos com preço bom já, pra economizar bastante né Na hora de finalizar a compra, vocês vão colocar o nosso cupom RafaelRCG E vão ganhar 5% de cashback Então além de vocês comprarem já com preço muito bom Com desconto, ainda vão ganhar 5% de cashback Colocando o nosso cupom RafaelRCG Ah pessoal, então vamos seguir aqui, vamos ver como é que tá o centro de canela hoje né Esse dia chuvoso aqui em Gramado, Canela Quem tá passando, passamos agora pela Havan, né Estamos em direção a Canela Aqui tem essa, esse primitivo aqui pessoal É um adego, um bistrô, tem lá, depende de fundir também Ali dentro teve uma seleção muito grande de vinhos tá Fica aqui, logo na entrada de Canela Logo depois da Havan, como vocês viram ali É uma seleção muito grande de vinhos Aqui também pessoal, pra esse lado de cá Rodízio de carne, vocês podem ver ali Tem esse restaurante aqui Rancho Serrano Restaurante também com preço bem acessível tá Vocês viram ali né Então nesse lado de cá tem um pouquinho mais de restaurante com preços melhores Aqui vocês podem ver também É uma lojinha ali de vinhos, salames Três vinhos com 49,90 Salames também Então aqui é um pouquinho mais barato Esse trechozinho aqui É um pouquinho mais barato tá Estamos entrando em Canela agora Ali que tá na frente tá o Triatela Então é muito bom também aqui em Canela Nessa rótula aqui pessoal A esquerda aqui vocês vão para todos os parques aí tá Aí pontinhos aéreos, parque da Floribar Parque da Caracol Skyglass Tudo ali dá acesso a Por essa via ali tá Vamos seguindo aqui Vamos ver como é que tá O tempo não O tempo ainda tá vendo né Mas a movimentação hoje no centro né Nesse dia de chuva Aqui tá o museu O autonóvel pessoal aqui E também Pra quem gosta de carro, caminhão Carro, caminhão antigo aqui na frente Bem legal Vamos ver como é que tá o centro aqui Entrando agora em Canela Aqui a gente já consegue ver né Aqui tem esse trânsitozinho Porque ali na frente Eu vou mostrar pra vocês Ali na frente do Binomo Tem saída da outra rua lá né Debaixo E a passagem da Oswaldo Aranha aqui Então pra você Muita gente entra nessa via aqui Que a gente vai entrar agora Pra passar direto Ali pro bairro Ah esqueci Esqueci o nome do bairro agora Vela Suzana Vela Suzana aqui ó Esse aqui já é o início do bairro Vela Suzana Muita gente vai passar Tá pro outro lado lá né Aí trava assim ó Aqui pessoal Uma das imobiliárias aqui de gramado Aquele gramado não Lá de gramado Tá Essa unidade aqui de Canela É só a parte de vendas tá Mas a unidade de gramado Trabalha com aluguéis Então vocês vão Quem quiser Tem a auxiliadora predial Ela vai trabalhar com aluguéis Em gramado E em Canela também Tá Ficar aqui Praticamente na frente do Binomo Lanches aqui em Canela É isso que eu falo ó Pra lá direto pessoal Vai pro bairro Vela Suzana né O pessoal vai muito pra lá E sobe É por isso que esse trânsito Aqui No início Já estamos na Avenida da Oswaldo Aranha Avenida principal de Canela Agora olha que bonitas árvores Né Tudo Sem folha e tal Uma neblina assim É bem bacana né pessoal Bem bacana mesmo É um clima Cara É muito diferente Do que a gente tá acostumado Fora daqui do sul Muito diferente E estamos com a decoração Do inverno aqui né Com Canela também Vocês podem ver aí Na verdade Na frente vocês vão ver Decoração com guarda-chuva Com a rua E coisinha também Aqui as velhinhas Aqui no chão Bem bacana Eu só não vou até a igreja Tá pessoal Porque deve tá Muito movimentado Pro lado de lá Do carro Tô fazendo Construção ali também Ou até só ali o A praça tá Vou mostrar pra vocês Como é que tá Essa é a Venda da Zona também Pessoal Tem vários restaurantes Aqui Vários restaurantes E loja da Floribauer Também Chocolate da Floribauer Aqui também pessoal Vocês podem achar Muitas Como eu falo A roupa térmica né Muitas lojinhas aqui Que casacos De roupas Tudo isso Vocês podem encontrar Aqui em Canela Nessa parte Com valores melhores Valor um pouquinho Mais baixo Aqui tem a Doce Melier A cafeteria Instagramável Aqui na Canela Da Rosa Uma fotógrafa Daqui de Gramado Então Aqui tem Boticário Também Nessa parte aqui Tem boticário Tem os restaurantes Também E a decoração Do inverno Pessoal Faz as As guarda-chuva Com Aquelas pontinhas Com lá Que nos entram Bem bacana Tem os Pinguins Ali também Do lado de fora No frio Coitado de No frio Nesse frio Caramba Agora Aqui está Campos de Canela Temos uma Lareira No meio da rua Pessoal Lareira No meio da rua Ai ai Esse aí pessoal Vamos ver Cadê a igreja A igreja sumiu Lá atrás Até que não está tão Movimentado assim não Hoje Vendo galera Na frente ali Olha o pinguinzinho No sol Não No sol Está chuva Rapaz No frio É que não fica doente Desse jeito Aí Bucato da chuva Ali galera As velas Também Eu só não lembro Se ano passado Teve essa decoração De inverno Aqui Eu não estou lembrado Eu não consigo me lembrar Vou até puxar uns vídeos Ai cara Ano passado Ver se tinha Essa decoração Eu não lembro De jeito nenhum Olha Parece que a igreja Ali está A rua da igreja Está aberta Putando na frente Então Depois a gente volta É isso aí galera Tempo fechado Hoje aqui Em Canela Churra Neblina Agora está Treze graus Treze graus Agora Estou fazendo aqui Um reforma Pessoal Que é para ampliar A A calçada Aqui Vocês podem ver Já estão começando A ampliar Aqui a calçada Provavelmente Essa rua Aqui vai ser De mão única Aqui tem SP imobiliária Também Aqui São imóveis Aqui SP imobiliária Trabalham com Aluguéis e vendas Aqui galera Tem outra Cafeteria Rosa Nathaloo Café Depois eu venho aqui Para ler Para ver Essa é a Catedral de pedra Canela Está dizendo Os pinguins Ali Todos na chuva Todos na chuva Pois fica doente Não sabe Por que foi Então é isso Aí meus amigos Muito obrigado Por ter a presença De vocês Em mais um vídeo Agradeço A todos vocês Que estão nos acompanhando A cada um de vocês Que está entrando Novo agora No canal Nossa família Muito obrigado A todos vocês Vou separar um tempinho Para responder Todo mundo Certo pessoal Eu não consegui parar Para responder Mas eu vou parar Para responder Todo mundo Certo E aí Dá Oportunidade As respostas Pessoal Mais rápido Então é isso aí Muito obrigado Pela companhia De vocês Em mais um vídeo Um abraço A todos vocês Até os próximos vídeos Certo pessoal E para quem Vier para cá Já lembra Traz casaco Se venha preparado Porque o frio Esse ano Vai pegar E vamos ver Se Esse ano Vamos ter neve Vamos ver Ano passado Foi no dia 26 de julho Se não me engano E nevou Esse ano Vai ter neve Ano passado Um abraço Até os próximos vídeos Valeu